A luz do seu olhar, turvando a roupa, a luz do seu olhar, me apaixonei, senhora. Brilho divino, fogo ardente que me aquece, em seu olhar vejo o reflexo da aurora e o desejo cresce como um aperto. Vossos olhos, janelas da alma, verdadeiros, revelam segredos que minha mente anseia. No suave toque dos ventos, os sinceros sentimentos que minha alma almeja. Em sua luz, vejo estrelas cintilantes, guiando-me nas noites escuras da paixão, nas dobras do tempo, em tantos instantes. No fogo do teu olhar, encontro minha redenção, louco amor profundo, ardente e constante, entregues ao êxodo em nossa celebração. No fogo do teu olhar, encontro minha alma almeja. No fogo do teu olhar, encontro minha alma almeja. Obrigado.